Oi! Hoje eu vou mostrar como você faz um efeito de planeta 360 através de uma imagem panorâmica. A gente vai ver técnicas muito legais de aplicar esse efeito nas suas imagens. Vamos lá? Que tal ter sua melhor foto analisada pela equipe do canal Tratando Foto? Basta ser inscrito no canal, enviar até duas imagens finalizadas e na maior resolução possível para o e-mail canal tratandofoto.gmail.com que faremos episódios comentando as imagens enviadas sempre com participações especiais de grandes fotógrafos. Ah, e não esquece de conferir a playlist do quadro onde já analisamos imagens de dezenas de inscritos. É só clicar no izinho acima à direita. Boas fotos! Beleza! Para a gente fazer esse efeito de planeta 360 graus, a imagem que você está trabalhando tem que ter algumas características. Primeiro, é legal se ela for uma imagem panorâmica, uma imagem mais larga. Depois, o horizonte é bacana que esteja reto, vai ser mais fácil quando você for fazer a emenda. E o principal fator é o seguinte, as extremidades têm que ser parecidas. Essa parte aqui da imagem tem que ser parecida com essa parte aqui da imagem, se possível, idêntico ou quase idêntico. Porque isso vai fazer, quando a gente for fazer a emenda do planeta, a gente tenha realmente essa aparência de unidade. Então, o trabalho que dá para a gente fazer essa montagem é justamente em unificar essas extremidades. O resto é uma funçãozinha do Photoshop que vocês vão conhecer hoje, que faz basicamente todo o trabalho para a gente. Então, vamos lá. Eu estou aqui com essa imagem, e a primeira coisa que eu vou fazer é uma cópia da camada plano de fundo, apertando CTRL J. Beleza. Depois, eu vou virar essa camada. Então, eu venho aqui em editar, transformação, virar horizontalmente. Ok. Por que eu estou virando essa camada? Porque eu vou querer que a extremidade de uma ponta fique parecida com a extremidade de outra ponta. E eu vou começar a trabalhar em prol disso. Então, eu vou criar uma máscara. Ok. E vou pensar. O que seria mais fácil para eu igualar? Se nesse lado aqui tivesse também casas, algumas casas, ou se nesse lado aqui tivesse vegetação. Eu vou preferir que esse lado aqui tenha algumas casas, porque senão, se eu colocar vegetação para esse lado, vai ser realmente um planeta, entre aspas, só feito de vegetação. Então, eu vou revelar nessa parte daqui, alguma coisa, alguma informação da camada de baixo, que é, vou ocultar isso aqui, que é justamente a mesma imagem invertida. Então, eu vou para a ferramenta aqui. É a famosa ferramenta degradê. Vou me assegurar que a gente tem aqui branco na direita e preto na esquerda. E vou fazer algumas tentativas até eu conseguir que a vegetação fique mais no meio. Eu acho que... Hum... Acho que assim está ficando legal. Beleza. Já é basicamente o que eu quero. Agora, eu vou fazer algumas adaptações, certo? Eu quero que fique uma emenda um pouquinho mais saudável aqui. Então, eu vou para o pincel, ou B, ok? Vou usar a opacidade em 100% e o fluxo em 20%. E vou, gentilmente, tentando apagar algumas coisas aqui, para a gente ter uma transição mais bacana. Então, acho que assim está legal. Quando eu for revelar o efeito, vai ficar uma coisa bem legal, bem maluquinha. E, para fins de preciosismo, eu não quero árvores dos dois lados. Realmente, vai ficar muito simétrico. Eu vou querer eliminar essa árvore aqui. Tem um milhão de formas de a gente fazer isso. Vou criar uma camada nova. E vou começar com a ferramenta Karimbo Stamp Tool. Vou fazer uma marcação aqui no céu. Eu acho que se essas árvores estiverem a cor do céu, a gente já vai ter eliminado elas da existência. Beleza. Agora, eu vou para o pincel de recuperação para manchas. O efeito já é maluco em si. Vocês nem iam notar que tem árvore aqui. Mas, eu vou usar a ferramenta para dar uma disfarçada. Não tem problema nenhum. Ok. Assim, a gente já vai conseguir fazer o efeito em grande estilo. O que é que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente vai renderizar todas as camadas numa só. Apertando Ctrl, Shift, Alt, E. Então, agora eu estou com essa camada aqui de cima. Que ela manda em todas as outras. E vamos lá. Anote aí os procedimentos. Vamos em imagem. Tamanho da imagem. Vamos transformar essa imagem em um quadrado perfeito. Se está linkado aqui, se estiver linkado aqui, você não vai conseguir. Então, você tem que clicar para essas chavezinhas sumirem. Você vai colocar a largura igual a altura. A altura, no caso, é o menor. 3.038. Então, onde diz a largura, você vai colocar, no meu caso, 3.038. Então, ela vai forçar que essa imagem fique quadrada. Certo? Vai ficar bem estranho. Depois, para ser um planetão onde o céu fique nas extremidades, você vai precisar inverter de novo essa camada aqui. Então, você vai aqui em editar, transformação. Nesse caso, virar verticalmente. E não horizontalmente. Agora, você vai em filtro. Distorção. Coordenadas polares. Pode ser que você nunca usou essa função aqui. Você vai selecionar retangular para polar. Excelente. Já está o seu planeta aí. E aí, você pode fazer alguma adaptação, se você quiser. Vamos lá. Vou dar um zoom. Só para a gente ver. Ele fez uma emenda bem direitinho. Em algumas situações, você vê uma linhazinha aqui onde é feita a emenda. Isso pode acontecer. Se isso acontecer com você, é só você selecionar ferramenta pincel de recuperação para manchas. E vamos supor que a linha estivesse aqui. Você vai dar um clique aqui. Com shift. Clique no final. E ele vai eliminar essa linha para você. Nesse caso, como eu não tenho a linha. Ele só criou uma para mim. E aí, pronto. Está feito o nosso efeito bem legal. Você pode dar um crop para aproximar um pouquinho mais a sua imagem. Você pode deixar aqui quadrado. No caso das árvores, você pode posicionar até um pouquinho fora do centro, caso você queira. E você tem aí um planeta maluco. E mais uma coisa. Caso você queira rotacionar, caso você não queira que fique com essa posição, você pode apertar CTRL T. E aí, você gira do jeito que você quiser. Para ficar com mais céu. Enfim. Você fica à vontade para fazer o seu efeito. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção. E boas fotos. Tchau. 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 E aí